não sei falar o nome desse homem revela ter ficado apavorado no remake de Nosferatu mas o homem é bom né mas ele só faz filme que ele é grotesco né ele só faz filme que é grotesco mas ele mesmo nossa gente eu nunca vi Nosferatu preciso assistir né vai ser em janeiro eu vou assistir o original fazer um vídeo relembrando clássicos para eu assistir esse novo eu não sei nem nada Nosferatu que estrelará a nova versão de Nosferatu revelou detalhes sobre sua transformação para dar vida ao do Conde Orlok no filme dirigido por Robert Iggers o aço afirmou que a mudança foi ainda maior que quando interpretou o icônico Pennywise e It Caramba e enquanto o público ainda não viu o visual do vampiro por completo das imagens divulgadas viu já resolveu aumentar a expectativa dos fãs ao falar sobre o processo para interpretar o personagem e olha isso aqui ele falou como que foi interpretar o personagem ó em conversa com a entertainment weekly o ator concordou ter ficado assustado quando viu sua versão do personagem pela primeira vez eu fiquei apavorado só de olhar para a imagem parecia tão diferente de mim muito mais do que Pennywise estava preocupado que eu não conseguiria atuar através disso que pareceria apenas peças de próteses gigantes o que eu não conseguiria dar vida a isso declarou o chá 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 né ó a torre revelou que só conseguiu sentir que realmente poderia se transformar no vampiro após o segundo teste de câmera quando o diretor afirmou aí está ele indicando que o aço havia encontrado a maneira certa de dar vida ao personagem vale lembrar que a nova adaptação de nosso ferato gerou uma onda de elogios após sua exibição na imprensa mas aí são os críticos né vamos ver gente eu descobri que eu não preciso fazer isso aqui ó eu vou no mouse ai que delícia descobri ó a reinterpretação do clássico de 92 hoje originalmente dirigido por fw munó cara tem mais 100 anos ah eu posso este filme pipoquinha deixar o filme rodando né não entrou em domínio público eu não sei apresenta uma árvore abordagem sombria e visualmente deslumbrante sendo considerado uma obra-prima do horror moderno de acordo com a variet a obra é magnífica aterradora destacando o desempenho de dep como dep 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 como assustador e a presença ameaçadora de xuxa e aí johnny dep não é possível além de a gente descobri que eu posso isso além disso deve de também elogiou o novo longo de terror dando destaque para o tom físico do filme e a forma como a obra consegue criar uma atmosfera que causa desconforto cortney howard da los angeles film critics association definiu nosferato como o filme mais audacioso do ano enquanto gregory e world do the playlist colocou o filme como forte competidor técnico nas premiações e citou uma possível indicação de lily rose depp ai entendi a osca de melhor atriz cojuvante a que o nome da sobrenome da mulher depp robert egras prometeu que seu longa metragem trará os vampiros de volta às suas origens quando era verdadeiramente aterrorizantes é uma entrevista a total filme egras explicou chegamos a edward culley ó o crepúsculo aí ó onde os vampiros não são assustadores então como podemos ir na direção oposta a isso os vampiros eram tão temidos que as pessoas costumavam desenterrar cadáveres despedaçá-los e queimá-los acho que merecemos um cadáver assustador e fedorento novamente o filme chega aos cinemas nacionais no dia 9 de janeiro quero assistir pena que é filme de terror vai vir dublado da minha cidade se eu conseguir para vitória se eu conseguir para vitória eu vou assistir filme vitória que aí eu assisto o legendado não gente filme de terror faço questão filme de terror sou chata só os outros filmes eu não ligo não era filme de terror não dá não dá para ver dublado já filme de desenho não dá para ver legendado espero que seja o o queratos e não seja né não seja o o queratos verdade fábio tem sem sentido bob esponja já usou personagem um episódio com certeza está no domínio público ah olha a vitória só vi nas ferrato no episódio toma macado do bob esponja não é até lembrei que o felca disse que já é verdade é verdade tadinho né ai ele fez o corvo né eu não assisti ainda quero assistir assistir para fazer vídeos será que ele vai estar na lista de piores do ano não sei